Fala galera, vamos aí a nossa segunda parte do jogo Donkey Kong Country Trilogy, vamos aí para o mundo 2, Dread Forest, primeiro vídeo a gente paramos no primeiro mundo aí, fizemos 100% mundo, vamos agora ver o mundo 2 aí, o que tem de novidade para a gente conhecer aí. Opa, um DK aqui, tranquilo, estamos com 5 agora, bem gente, avisando vocês aí, eu não vou fazer 100% do game não né, como é um game novo, eu não conheço praticamente nada, fazer uma gameplay mais fluida né, vou pegar tudo, não vou pegar todos os bons também, quero mais mostrar para vocês mesmo aí, o jogo é muito bonito, bem nostálgico mesmo, só quem viveu aquela época que vai saber mesmo, que eu vou sentir no coração, o que esse jogo passa para a gente aí, aí fazia maneira, fazia lembra muito a Donkey Kong Country 1 né, aquelas fases floresta lá e tal, a 2 também tem umas fases assim né, tem um bônus aqui, show de bola, vamos ver aí, acabe com eles, opa, quase dei mole ali hein, aqui é simplesinho, maneirinho, só que cai nelas aqui ó, correr para o abraço para a mulher da bônus aí, aí beleza, vamos que vamos, esse cachorrinho clássico aqui ó, cachorrinho da mordedor, aí, tranquilo, segundo mundo aí, eu nem sei quantos mundos tem esse jogo hein, estou jogando as cegas mesmo né, não sei quantos mundos tem, não sei quantas falhas tem, estou jogando, gravando para vocês aí, quem estiver gostando dessa série aí, deixa o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, lembrando que esse vídeo, com certeza é editado, tem muita coisa aqui, muita morte, essas fases mais fáceis assim, até que não, mas, tem fases mais para frente aí que eu morri bastante né, aí, muito bonito esse jogo hein, pegar a baninha aqui, é um jogo relativamente fácil de você arrumar vida né, não dá muito trabalho não, faço assim se arruma, caramba, dei mole hein, pegar o GL pra fazer uma vida, poxa, caramba, ah agora já era, bora, ae, passamos aí, primeira fase do mundo 2, Maneiro da cachoeira, é muito maneiro né, fase 2 agora, glimbing, cataractes, é, vamos ver o que vai trazer, caramba, maneirinha também, maneirinha, Fiz uma vida ali, opa, sei lá, não para de sair inimigo não ó, toda hora sai um, opa, bichinho roxo aqui, será que são jacaré, sei lá, que que é isso, letra K aqui, não sei se eu vou pegar todas as quatro letras, mas, já foi aí, não para de sair bicho não ó, é direto, ae, vai ter aqui o dinamite né, o TNT né, que é mais exato, letra O, ah estamos indo bem né, dois letras já foram já, caminha aqui, pode ter uma coisa para cá, tem esse pássaro aqui ó, você vai pegar as coisas que estão no alto né, que não é acessível a, ah caramba, perdi ED molinho, vambora, caraca, perdi até o, Dixie ali em, ae, bastante cuidado que, qualquer erro aqui, já era, opa, referência aí, DK, feito de banana, aqui o meu pássaro, é, acabaria com ele né, mas não deu, não deu, não deu, deu ponteira até aí não, vai ter que acabar com a outra, abelhona lá ó, e e, molinho, aí beleza, coisa, ah, só porque, essa bica, aquela banana ali, meio à toa né, colete as estrelas, vamos lá, opa, pega nosso amigo, papagaio aqui, ele pega a gente na realidade né, olha todas as, pode 64, até que é relativamente fácil né, tem esse jogo de, estrela, é, estrela verdinha né, pegar todas elas, falta 15 segundos, 14, 13, ah, deve dar tempo sim, deu, também, tempo sobra até, mais uma banhada bônus aí, opa, tem bem uma, abelhona ali ó, se é de mole, aí, agora eu posso pegar a letra, beleza, só agir para fazer uma vida, opa, sai toda hora bicho ó, sei, mas sei, mas sei tanto, jacaré de dentro desse parril aí, ae, aqui em jardim, não, percebi já, deve piorar, com certeza, tá, aí, quase tomei na orelha agora, tem nada em cima, ae, hum, tô vendo só, parabéns aqui, ae, eu dei molinho, igual que eu passei, que eu percebi, eu tinha que pegar a letra G ali, caraca, deixa quieto, só uma vira mesmo, deixa quieto, tá finzinho da fase aí, ótimo, passando a segunda fase do mundo aí, de boa, não é tão difícil que eu pensei que seria não, giant trees, é, árvore gigante, alguma coisa assim, vamos ver aqui, climbing, é, a tradução de baixo, não sei não, essas aqui são árvores gigantes, né, vamos ver, o que que vem por aí, pô, caraca, que nostálgico hein, parece aquelas fases da, do mundo, acho que se não me engano, mundo 2, do Donkey Kong Country 2, até que tem uma fase que tem um serrote embaixo, pressionando a gente a subir rápido, pô, é maneiro essa fase, não, essa fase não, a fase lá do, Donkey Kong 2, é maneiro demais hein, essa é novidade pra mim, levar isso aqui, não sei pra onde, mas tem que levar, tá, nada, meteu o pé, tem um bônus ali, aquele bônus ali, é sacanagem, não vou entrar ele não, já sei que é furada, aquele bônus ali, vai jogar pro início da fase, fazer a gente de bobo, como que eu sei, já dei mole duas vezes já, pior que eu entrei duas vezes hein, opa, meio da fase, beleza, é uma fase relativamente fácil né, não tem muito mistério não, esse chão, aquele chão ali, porra, aquele chão, o chão ali, tava um negócio no chão ali, piscando né, alguma coisa ali cara, mas eu não sei nem o que que faz ali, deixa quieto, mais pra frente eu descubro, esse inimigozinho só mata ele rolando né, quando ele estiver de frente pra você, cuidado aqui pra descer, nada secreto, essa fazinha é bom pular nos cantinhos né, sempre tem uma coisa, que possa ser interessante né, uma moeda, alguma coisa secreta aí, banana, pegando alguma coisa né, opa, olha o chão ali de novo, olha lá, alguma coisa ali ó, opa, decava nóis, sexto, puxa, não sei se é assim, jogar peso ali na, onde tá marcando no chão ali, alguma coisa tem aí, não sei o que que é ainda, é isso né não, por lá em cima não, vamos ver o que que tem aqui em cima, tô invencível aí, vamos ver o que tem pra cá, ah, não acredito desse mole hein, caraca, agora não dá pra ir lá mais, mas deixa quieto, vamos seguir aí, ó, aqui cai reto com certeza, peguei um vidinho em cima, quase caí hein, caraca, beleza, aí, ae, olha o chão de novo ali ó, perto do radinho ali, piscando ali, alguma coisa ali hein, assim que eu descobrir, eu volto nessas fases aí, passamos a terceira fase do mundo, vamos para, vamos para Enchanted Autumn, tradução, não sei, pô, cenário bonito hein, normalmente nesse baú tem alguma coisa, ou sei lá, banana, deve ser banana, provavelmente, caraca, mole hein, principiante, poxa, pô, veio jogar no bicho, beijei o bicho ó, vamos ver aqui, epa, quase hein, opa, tem uma moedinha para mim aqui, beleza, caraca, vai ser para baixo, dá sorte hein, ae, beleza, veio para cá, e, malinho, caraca, caraca, tá arrumando a encertagem, caraca, ae, bandinha, letra O, papo passado já passo, ligado ali, quando a gente espera eles passarem, para você não, ae, chão piscando de novo ó, eu não sei o que é, sacanagem, Tem muito lugar pra me voltar depois disso hein, caraca, desliguei legal agora, mais amadinha aí pra nós, opa meio da fase, aí o chão piscando de novo ó, 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 ó Outra agora, e-e. Caraca, de novo? Que isso, gente? Príncipiante? Tem bastante cautela, bastante calma, né? Você é mortinho, não aumenta peso. Aí, vamos que vamos. Opa, aranha. Ah, não acredito. Caraca. Vamos nós aí, de novo. É bom garantir o meio da fase, né? Adianta um pouquinho o caminho, né? Que morte idiota, hein? Vamos aí, vamos ver. Vai dar agora. Vai estar bastante tensão nessa parte que... Pô, até morri, morri tão... Tão vergonhoso minha morte agora. Igual que eu lembrei aqui. Pulando em cima deles com... O conque é pesadão, né? Você mata os grandão de cara, né? Para ali. Matar os da rense aqui, ó. Vai botar essas teias aqui, subindo as plataformas... Subindo as próprias teias suas, né? Botão Y, senão você joga a teia. Essa teia aqui para atacar os inimigos. E o botão A, você joga essas teias que abrem. Você aperta o A, joga T. Aperta de novo, T abre. Bem legal. Mãe que matei. Opa, o Dekar. Beleza. Fim da aranha. Apercebendo o fim da fase aí. Aí eu posso matar. Apercebendo o fim da fase aí. Apercebendo o que joga a gente lá embaixo. Que chato. E aí, pegou ninguém. Opa, aproximando o fim, hein? O setinho vermelho já mostra aí ó. Não dá pra pegar. Mas... Como é que para ali? Pô, eu dei marcha ali em cima que é a letra G, eu acho. Como eu não peguei ainda, né? Tem mole atrás. Eu vi até ainda naquela hora que eu tava com a aranha. Mas não peguei, não. Dei mole. Vamos agora em mais uma fase. Dark Waterfalls. Aqui tem o Funk's, né? Ele vai levar a gente pro outro mundo sem que passar esse, né? Dark Waterfalls. Ih, a fase escura? Caraca. Pra apagar... Ah, pra apagar... Maneiro. Ê. Bastante cuidado aqui, porque a visão é horrível, hein? O papagaio ilumina pra gente com a lanterna. Mas ela não pega a tela toda? Bastante cuidado aí, isso. Ê. Caraca. Reflexo agora, hein? Caramba. Fiquei só com bebezão agora. Ah, essas fases lembram muito o Donkey Kong 3, né? Tem tantas fases de cachoeira assim, ó. � boa. E aí! Temビrá, tem... Tem uma moedinha pra nóis? Ó. É este. Cuidado com esse bichão descendo aqui Ah, o caminho é pra cá É isso mesmo Atirador de bola de canhão Ah, no finalzinho Ah, consegui morrer nesse bicho aí Pelo amor de Deus Ah, não tem nada pra caralho É só atacar mesmo O caminho realmente é pra lá Vamos lá, espacar o caminho Subir aqui Vai matar ele aqui Não tem tempo aí, tadinho Ah, caramba Tá bom, vambar Hum, ele vai apagar e vai embora aqui Ah, é porque ele tá chegando no meio da fase já? Será que tem outro já já pra me pegar aí? Ou vou no escuro agora? Não, até não tá muito escuro agora não Três moedinhas aí pra nós A vida Se eu der a volta por lá, essa vida vai subir Ah não, dá, beleza Pensei que não ia dar altura pra pular lá não Mas deu tranquilo Desce aí Aí Aí, beleza Caraca Caraca Olhei mole Letra G Nem precisava, não peguei nem a O nem a N Soubesse que era isso aqui e nem vinha mais Já deu Agora puxando aí Hum, ele desce pouco, hein Assim que ele descer até o finalzinho, ele tem que pular Isso Opa Beleza Caldeira aqui, espero descer Mais uma vez aí Com a coragem Aí Ah, tá O que que tem ali embaixo, hein Opa, de cá Show Beleza É, tem que abate umas, sei lá As quatro ali pra não passar Quatro, cinco Ah, não A gente vai ficar mal com essa aí não Passar por baixo Ó, já era Não dá pra ir Ah, tem mal também Mas não dá pra ir Opa Setinha Vermelha Fim de fase chegando Ah, não vou lá embaixo não, hein Ah não, não, não Não vou lá embaixo não Lá embaixo foi o caminho que eu passei aquela hora Pulei em direção esquerda ali Quando passamos mais uma fase O jogo está bom demais Estou gostando muito desse jogo Qual a fase agora? Agora tem a Winkle House André's Room Onde você vê o criador do jogo Como todo mundo vai aparecer Opa, que bom vê-lo novamente Não é fácil passar por uma cachoeira tão escura Mas eu sabia que conseguiriam Quando eu era criança eu tive problemas Com a Trubesk na Norte e o Climper Share Ah, é uma Fátima Ah, isso mesmo Referência dos jogos antigos Aqui tem que sempre apertar o botão de correr Para alcançar lugares mais longe Pulando É isso aí Tem lugares que só podem ser acessados correndo É isso mesmo, igual no Mario Se você não apertar o botão de correr Para determinados lugares você não sobe Não pula Não alcança nenhum lugar secreto É isso aí Esse foi o André aí no segundo mundo Terceiro mundo com certeza Vamos nos encontrar com ele novamente Ele é mestre hein Caco Maneiro hein Vamos ver como é que é esse mestrão aí E aí, o caveirão feio hein Vai fazer o que com ele aqui? Ah, tá Igual o primeiro mestre aí Não sei se vocês viram o primeiro vídeo aí Aparece barris de TNT Para a gente jogar nele né É bem fácil até Não, sei lá Parece ser fácil né Não sei quantas são Tancada aqui Ih, bem mole hein Ó, acho que mais uma pancada só hein É isso aí galera Terminamos aí nosso segundo vídeo aí Obrigado para quem ficou até aqui Fizemos o mundo 2 Olha lá, sai para lá As queridas Ninguém se mete com meus netos É isso aí Eu vou terminando aqui o segundo vídeo né Segundo mundo Dê um like no vídeo aí Se inscrevam no canal Se não for inscrito E Próximo vídeo aí Eu vou fazer o terceiro mundo ali ó Aqui de acalazinha ali Provavelmente em fase de parque Provavelmente Fiquem ligados aí Que breve, breve Vem a terceira parte aí galera Obrigado pela presença aí Valeu Até o próximo vídeo pessoal Fui Vem a terceira parte